Fala galera do canal, e aí tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano e estamos aqui para mais um gameplay de Stoneheart. Agora um gameplay um pouco triste depois dos acontecimentos do último save. Bom galera, queria agradecer ao pessoal que tá sempre aí nos apoiando, curtindo, compartilhando, comentando, dando ótimas ideias para o canal. Queria falar para você que tá apenas passando aí vendo o gameplay, se inscreve no canal, se junte a nós, façamos esse canal crescer, vocês vão gostar, eu tenho certeza porque eu me divirto muito gravando os vídeos, já vendo os resultados depois, os comentários, eu fico super satisfeito. Pedindo também aquele apoio no Twitch, tá muito, muito perto de a gente começar a fazer as transmissões ao vivo lá, galera, não vou fazer todas as transmissões, mas teremos algumas transmissões no nosso Twitter e a nossa página no Facebook, por todos os lados você vai procurar por Mocano8988. Você não vai escapar, você pode procurar que a gente está lá. Bom galera, vou download aqui, é isso, o save, se não me engano. Ah, é esse aqui ó, eu acabei jogando de novo e recuperando um pouco, deixa eu download aqui. Bom galera, daquela morte, o pessoal já se recuperou, na mesma hora que eu voltei o save, que chegou um novo habitante para a cidade, eu já consegui estabilizar, ó. Deixa eu mostrar para vocês, já tenho até uma nova, novos soldados. Olha, fez barulho, vai atacar alguém? Acho que não. Pode ter sido só um bug. Tomara, tomara, porque senão nós vamos perder, cabeças irão rolar. Pessoal está trabalhando bastante aí, deixa eu vir aqui, essas construções aqui, galera, vocês viram que deram erros, né, para variar. Deixa eu remover esse aqui. Não vou remover esse não, esse aqui está certinho. Então deixa eu construir novos, aqui, a partir deste, um, dois, três, quatro, cinco, tá no sexto, um, dois, três, quatro, cinco, aqui, e aqui, ó, agora foi hein, deixa eu selecionar este aqui, é, agora já não vai dar mais, cadê o erro, vamos tentar de toda maneira, é, não deixou, deixa eu voltar este aqui, undo, beleza, deixa eu colocar algumas portas aqui, Mais alguma tentativa de ataque, é, tenta colocar a porta, nossa, que tamanho de porta, é isso mesmo? É, mas na verdade eu vou pôr essas portas para dentro, aqui, é, e nem deixa eu colocar a porta, galera, tá complicado, muito, muitos e muitos e muitos e muitos e muitos bugs, erro de cá, erro de lá, deixa eu colocar só dois, ah lá, nem isso me deixa mexer, tá dando erro, Enquanto isso, deixa eu conferir como é que estão as coisas aqui, vou pegar alguém aqui para ser nosso pedreiro, que ainda não dá para, agora está vindo invasor mesmo, é, eles não estão vindo para cá não, galera, ó, aqui agora o bicho vai pegar hein, vamos, vamos ver hein, Caraca, os monstros vão acabar com os Goblins, é isso aí, que felicidade, deixa eu dar um zoom aqui, vamos acompanhar, olha o Goblinzinho, ele é forte hein, ih, um a menos, Olha, tem um, vem um outro soldado, esse aqui é diferente hein, pior que ele está indo lá para mim, que coisa, correu para trair, ó, correu para trair eles para mim, olha que sacanagem, Tomara que eles volem, é isso, volta para lá, correu mais do que é todo mundo, olha ladrãozinho, pega ele gente, Pega! Ah, e agora o bicho pego! E tá rolando mortes. Beleza, esse aqui tá controlado. Vamos voltar. Deixa que eles se viram lá. Não prometo ter roubado uma coisinha nossa não. Aqui é oito camas, em troca de oito bolt of glutes. Vou declinar por agora que vai me custar muito caro isso. Olha aqui o viadinho vai voltar lá pra roubar de novo. Deixa eu já me preparar, o pessoal tá dormindo, depois da batalha ele sempre dorme, viu. Vamos atacar, não vamos ficar com medo não galera, ele é fraquinho. Cadê, 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 não deixa de roubar não. Nossa, você é mais bobo, foi escolhido o mais difícil, bate nele isso, vai, 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 vai. Beleza, aqui não. Parece que eles conseguiram se livrar dos monstros, tá tudo tranquilo. Deixa eu, agora vou poder escolher o nosso Maison. Tem muito mais, pode ser esse aqui mesmo. Vamos construir aqui uma casinha pra ele. Vamos tentar né, ver se o jogo vai deixar a gente construir isso, não vai dar pau. Eu tenho até medo que já... Antes de eu poder mexer já deu merda já. Cadê ele? Vamos pedir ele pra colocar a coisinha, vou colocar de cá. A estação de trabalho dele. Pode dormir sem medo, sem problema. Deixa eu ver aqui como é que está o pessoal aqui em cima, eles ainda conseguem sair. Olha, a escada sumiu. Vamos colocar a escada aqui. Neste quadrinho, que é o mesmo da outra escada. Ai ai, não entendo porque que eles vão dormir no chão, tem um monte de cama lá. Vamos então tentar fazer uma... Construir pra cá. Olha, agora está tudo bugado mesmo. Vamos ver se eu vou poder construir. Deixa eu salvar aqui antes galera. Que ai se der problema... A gente não perde muita coisa, salvou, legal. Vamos construir aqui. Vou construir a casinha pra dois. Se me deixar construir. Aqui, o pessoal vai passar tranquilo. É, acho que não vai dar. Gente do céu, que jogo complicado. Deixa eu tentar dar load aqui rapidinho galera. Fiz o load aqui galera, deixa eu ver se vai me deixar construir agora. Vamos lá. A casinha pra dois. Eu demoro tanto né, talvez seja por isso. Fique escolhendo tanto lugar. Acho que agora vai, não vou ficar mexendo não. Vamos começar a trabalhar. Não vamos ficar de frescura não. Tá bom. Você também pode começar a trabalhar aí meu querido. Tá ficando ruim pro seu lado. Duas dessa. Agora eu acho que é só uma luminária mesmo. Duas camas. E eu vou colocar uma mesinha de jantar. Será que já vai dar pra vir alguém? Veio de novo ó. Por conta daquela vantagem como eu disse. Olha aqui. Isso aí, beleza. Tá ótimo. Chega mais. William Cavart. Só que eu tô achando que vamos ter que pegar mais madeira né. Deixa eu ver como é que é o pessoal aqui. Deixa eu pegar a madeira um pouco mais afastada. Deixa eu pegar essa madeira aqui em cima. E essa aqui. Sem medo de ser feliz. Enquanto trabalha não para. Deixa eu apagar essa construção que eu tenho aqui. Ou agora ficou certo. Que bom hein. Mas eu vou apagar galera. Por conta dos Goblins. Vou evitar ficar desse lado de cá. Cadê? Caramba velho. Acabou de chegar. Acabou de ser empregado. Já tá enrolando o serviço. Cadê? É porque precisa pegar um pedaço de pedra para fazer. Tá certo. Tá certo. Tá enrolando ainda não. Ainda não né. Beleza. A escadinha tá feita ó. Deixa eu dar uma acelerada na velocidade do jogo aqui galera. O pessoal começa a trabalhar. Enquanto o pessoal trabalha deixa eu voltar para a velocidade normal porque eu vou ter que trocar a pilha do meu mouse galera. Acompanha aí. Só resta saber onde estão as outras pilhas. Já achei. Tudo tranquilo. O pessoal já botou as duas camas. Estamos crescendo rápido. Pouco tempo vou precisar de outro camponês ou fazendeiro por conta da necessidade de ter mais comida né. Então eles vão colher e plantar mais rapidamente. A pilha custou sair. É isso mesmo galera. Eu não vou parar o vídeo para poder trocar a pilha de jeito nenhum. Vocês vão ter que ouvir e obrigando com o mouse. Vamos ver se foi. Acho que eu usei pilha errada. Agora o bicho pegou galera. Vamos que vamos. Vai ser difícil. Porque o mouse não quer pegar. Estou aqui no touchpad do notebook. Isso vai me dar trabalho que eu não estou acostumado a mexer com ele. Opa, opa, opa. Olha os goblins invadindo. E vem muitos hein galera. Ai, ai, ai. Tá bom galera. O problema é que eles chegam. Vocês vão ver que eles vão direto ali no nosso Stockpie. E vão tentar acabar com os nossos estoques. O pessoal tenta se defender. Mas você vê que eles são bem fortes. Deixa eu tentar vender aqui as coisas que eu consegui. Já que eles vão roubar. Já que eu vou vender mesmo. Já vindo antes deles destruírem. Que hora boa. Na hora que meu mouse pifa. O resto eu vou utilizar. Isso ai galera. Vamos espantar eles. Vamos brigar. Não deixa de brigar não. Vamos defender o que é nosso. Mas também não vamos morrer né. Pelo amor de Deus. Pelo menos um vai morrer aqui ó. Ele começou a correr agora. Caramba cara. Eles estão ferrando com a gente. Meu deus. Malditos goblins. Malditos goblins. Malditos goblins. Beleza. Matamos um. Vamos atacar gente. Vamos atacar que vai matar mais. Nossa senhora. Olha o tanto que eles destruíram. Matamos outro. Vamos para cima que mata. Vamos 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 vamos. Isso. Morreram. Toma ai então. O recado está dado. Não adianta vir não que nós vamos matar todo mundo. Deixa eu mandar o pessoal aqui. Agora vamos ter que. Se reerguer né. Tô apanhando aqui pro mouse pad. Agora eu tô ganhando já. Apanhei de novo. Vamos lá. Vamos lá. Não desanima. Aí. Isso. Botão direito pra sair. Deixa eu ver se o pessoal não vai ficar preso aqui. E vai hein. Eles já estão começando a ir mais pra baixo. Vamos ver se tá indo mesmo. Eu acho que tá realmente tá indo mais pra baixo. Deixa eu salvar aqui galera. Fiala velha máxima de não perder muita coisa se der pau. O jogo tá muito inconstante. Interessante pessoal. Aqui eles mesmos se dividem ó. As funções. Antes estavam todos os trabalhadores aqui. Agora alguns estão construindo. Alguns estão cortando. Eles são inteligentes. Enquanto isso eu vou apanhando. Mas tá tudo bem. Deixa eu fazer assim ó. Beleza. O pessoal tá comendo na mesa. Certinho. É isso aí. Tá. E é pra isso. O pôr do sol. Bacana. Aqui. Vamos voltar pra trabalhar. Ainda não consegue fazer essa. Nenhuma nem outra. Então vamos pedir pra fazer já. Alguma. Alguns murinhos né. Vou pedir uns 5 aqui. Eu acho que é o suficiente pra ele já subir de leve. Vai de 6 mesmo que eu não tô. Ó. Salvou. Beleza. Vamos ver. Vamos ver né. Já começa a fazer. Já faço um blacksmith. Já arrumo um martelo pra eles aqui. Como arma que vai ser melhor. O pessoal já tá precisando de uma escada aqui de novo ó. Com um pedacinho da escada aqui ó. Um degrauzinho que eles vieram. Beleza. Pode vir cá e fazer já. Que aí ninguém fica preso. Veremos né. Se eles serão mais espertos. Não vão ficar presos. Ó. Tá vindo lá pra construir pra gente. É isso aí. Opa. Tá difícil viu galera. Vou enganar vocês não viu. Eu não nasci pra mexer com esse mousepad aqui. Não sei como é que chama isso. Não chama mousepad. Mas é isso aí. Acho que vocês entendem né. Aqui do notebook. O mousezinho do notebook. Será que construiu. Nossa senhora. Acho que não hein. O pessoal tá meio. É aqui ó. Deixa eu construir outra ó. Vamos ver se ela não vai construir. Descer eles descem né. Olha aqui. Olha que bacana. Ah. Ah isso. Beleza. Vambora. Eles conseguem descer a escada. Mas eles não conseguem subir. Tá certinho hein. Vocês não mexem com a gente mais não viu. Daqui a pouco eu vou vim atacar os 6. Vocês vão ver. Recado tá dado. Agora a gente precisa se reerguer. Com essas baixas causadas pelos goblins. Dificilmente a gente conseguirá alcançar o objetivo para receber mais gente aqui na nossa cidade. Em confort. Então não devo ter esperanças. Cadê pô. Começou a trabalhar ainda não? Uma velocidade hein. Difícil demais hein. Bom. Chegou uma caravana. Vamos ver o que é a proposta deles. Que é trocar duas cestas de nabo. Lembrei que é turnip que é nabo. Por uma cadeira de catedral. Não vou querer porque eu vou precisar de comida já que os goblins ferraram com a turma aqui né. Então não posso me desfazer de comida assim facilmente. Ata mais em troca de coisas superfluas. Nossa casinha aqui tá quase pronta. Quase, quase hein. Esse vídeo tá começando a ficar um pouco grande hein galera. Esse vídeo tá começando a ficar um pouco grande hein galera. Porque eles são um pouco mole esses povinhos aqui. Povinho. Ó, ouvi barulhinhos bons hein. Deixa eu acelerar aqui galera. Pra dar tempo deles terminarem a construção. Uma pequena travada normal, natural. Salvando. Que não dê problemas. E deu problema galera. É galera. Infelizmente ó. Deu mesmo bug de novo. Vou começar a pensar duas vezes já. Antes de fazer vídeos de Stoneheart. Isso. Tá me chateando muito. Não mais galera. É isso aí. O vídeo já estava perto do final mesmo. Então eu vou acabá-lo por aqui. Já que mais uma vez esse bug apareceu. E a gente vê aí. Vamos fazer uma discussão. Acerca do que fazer com Stoneheart. Bom galera. É isso. Fiquem com Deus. Esse vídeo vai acabar aqui. E valeu.